olá pessoal tudo bem vamos a mais uma vídeo aula então hoje vou falar sobre esse gráfico aqui é eu achei bem bacana vi ele em alguns infográficos e dashboards e resolvi fazer um passo a passo para mostrar pra você como criá lo tá bom então antes de continuar aula eu vou pedir pra você dar um like zinho e compartilhar com seus amigos vamos ao então antes de mais nada nós temos que ter aqui um indicador o resultado nosso indicador então aqui indicador vamos voltar aqui 55 por cento e agora temos que criar aqui o nossa grade onde vai ficar a área do gráfico com 10 linhas e 10 colunas então selecionar aqui as colunas 10 colunas vamos posicionar aqui ela definir a largura para células ficarem quadradas tá legal vamos pegar aqui selecionar agora a nossa área do gráfico vamos pegar aqui nove linhas e nova 9 colunas vamos definir aqui um fundo cinza para ficar mais fácil para identificar vamos formatar aqui em porcentagem então nosso próximo passo é preencher essa área aqui com percentual do 1 ao 100 começando com 1 aqui na c15 e terminando com 100% no l6 número 3 pode fazer manualmente 123 ou tem uma fórmula aqui que eu vou inserir para ficar mais rápido tá bom e vamos arrastar para direita e para baixo e vamos diminuir aqui o tamanho da fonte vamos aumentar aqui a largura assim então essa aqui nossa área do gráfico com percentual então para criar agora as barras o preenchimento nós temos que vamos utilizar a formatação condicional vamos selecionar aqui nossa área do gráfico em formatação condicional nova regra agora nós vamos definir quais células que devem ser preenchidas então formatar apenas células que contém o valor da célula está entre zero e o valor do nosso indicador seleciona aqui a célula então agora vamos clicar em formatar e e definir a cor do nosso gráfico vou pegar aqui um amarelo a borda vamos definir uma borda branca seleciona a cor branca e selecione contorno e a fonte a mesma cor do preenchimento e vamos pegar aqui ó opa amarelo se ficar em ok e ok então olha só ele preencheu aqui com o gráfico até os 55% igual indicador se colocasse a 30% e agora nós temos que ocultar os valores que que não fazem parte do gráfico então aqui é uma maneira bem simples vamos selecionar aqui a cor da fonte igual a cor do preenchimento do fundo vamos colocar aqui também esse contorno branco né então a gente vem aqui mais bordas a cor branco a opção contorno e interno clique em ok então olha só está criado o nosso gráfico o eiffel né aí muito utilizado como porcentagem legal então agora nós podemos colocar aqui uma legenda no gráfico para facilitar caso você queira colocar um dashboard tá bom então para isso vamos clicar em inserir texto caixa de texto vamos selecionar uma área aqui clique na borda da caixa do texto e vamos pegar aqui igual a 2 então ele vai copiar sempre o valor do nosso indicador agora vamos arrastar para dentro do nosso gráfico e vamos formatar vamos deixar aqui sem contorno sem preenchimento e vamos formatar a fonte com o cane grito e aumentar o tamanho colocar no centro do gráfico então aqui está o nosso gráfico o eiffel né colocamos aqui 33 por cento 70 por cento e assim por diante legal agora se você deseja utilizá-lo em um dashboard a melhor forma será o colar vínculo da imagem porque se você criar um dashboard querer criar esse gráfico direto dentro de um dashboard ele fica ruim por causa do posicionamento né você vai demorar muito para posicionar onde você deseja então um exemplo que vou mostrar para você você seleciona aqui as células você queria sempre esse gráfico uma planilha separada vamos copiar e na planilha onde está o dashboard você vem aqui em colar vínculo da imagem então olha só isso aqui é uma imagem então quando você for criar um dashboard você pode posicioná-lo aonde você deseja legal espero que tenha gostado da aula um forte abraço e até mais